Eita, mas rapaz, olha a hora que eu tô atrasado, também ressaca da moléstia, cana da fé do bebê de ontem. Agora o pior não é nada, é que Judito vai tá lá se ela me ver. Ela vai dizer umas coisas comigo e é bem feita, quem mandou beber demais? Eixe Maria, mano. Eita, meu Deus do céu, olha a hora já. E agora? Se eu não pagar aquela conta de luz, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar sem energia. Olha, se aparecesse uma carroça de burro, um jego que fosse, eu ia-me embora. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. É, já me arrumei, já me organizei, tô bonita, linda, gostosa. Agora eu tô pronta pra botar a ordem nessa fazenda e nos funcionários, né? Só quero ver como é que tá aqui agora, porque aqui somos um monte de cura e preguiça. Vou nem citar nomes. Ih, rapaz, olha a bicicleta aqui, homem. Isso é Jesus querendo me ajudar, ô beleza, homem. Oxe, eu vou é nela mesmo, nem quero nem saber quem é o dono, homem. Oxe, eu vou é cuidar, homem. Eita, meu Deus do céu. Tá aqui, agora eu tô feliz. As galinhas tudinhas, tá tudo cheio de comida. Tô tudo com a barriguinha cheia. Cheio é pato, é pato, galinha é pato. É, né? Até agora ele não chegou, mas como já tá tudo organizado, as galinhas tão com água, comida, tão tudo bem bonito, eu ponho bastante ovo. Deixar ele demorar um pouquinho hoje, não tem cobrima não. Mas, rapaz, e agora? Recebi um aviso que se eu não pagar essa conta de luz, eu já fico sem energia. E não apareceu ninguém pra me dar uma carona. Eita, sei não, viu? Mas eu tô lembrada dessa fazenda. Parece que o Judite trabalha aqui. Só se aquela peixe foi demitida, né? Mas eu vou chamar, quem sabe? Espero que ela esteja aqui. Judite! Judite, mulher! Tu ainda tá por aqui? Oi! Oi, bom dia! Oi, Rosa! Oi, Judite! O que tu quer por aqui, mulher? Mulher, olha, eu tô lascada, vê se... Não, mas tu também só leva lascada, né? É macho, né, quando vê isso. Não, que danado de macho. Só pensa em macho, tu acha que eu penso também? Gente, eu vou pensar em quê? Eu vou pensar em mulher, né? Pô, deixa eu desanegoçar, tu já corta a minha energia, vê se... Eita, e... Tô lascada. E por que tu não pega um macho daquele, quando ele estiver subindo na escada pra cortar a tua energia, tu corta ele? Afi, Maria! Por quê? Não tem essa coragem, não. Opa, eu já fui um pouquinho e saí pra eu poder... Pois... Invitar deles a cortar a minha energia, vê se... Ô, Judite, eu queria tua ajuda, mulher. Me ajuda? É, era pra me levar lá na rua. Oxente! E tu vai montar nas minhas costas, quem monta nas minhas costas é homem, né? Mulher não. É, então eu tô falando disso, não, bestaia. Tu não tem nada aí, não. Uma bike, uma moto, o que for pra me prestar, não? Uma moto? O Jego tem pra tu empregurar debaixo dele. Oxe, toma vergonha, mulher. Agora... Me respeita, eu vi sim. Agora sim, sabe? Bicicleta eu não tenho. Mas se tu quiser, daqui a pouco chega o trabalhador da fazenda. E eu peço pra ele selar o Jego e alguma coisa. E ele levantou lá na rua. É. O importante é pagar a energia, né? É, né? Então vai, entra. Não é calcado, ele quer andar a pé, não. Vai pra lá, ó, vaga. Eita, rapaz, essa bicicleta aqui é uma bicicleta pra mim, ué? Eita. Eita, rapaz, ainda bem que Judito não tá aqui, vim. Porque se ela me vir chegando, ô, vou tá doendo ela errado, né? Eu vou aproveitar, vou esconder logo essa bicicleta antes que ela veja. Ave Maria. Eita, mulher, eu adoro essa fazenda, Vicente. Mulher, eu vou dizer, ah, tu, você pensa numa fazenda bonita e grande, a primeira que eu vi organizada, Vicente. E se eu te contar? Aqui eu tenho mais ordem, eu tenho mais poder. Eu sou mais poderosa aqui porque os próprios donos daqui. É, mas tu não pensa em ir pra aquela fazenda lá do outro lado, não? Oxe, eu não, aqui eu ganho bem sem fazer pouca, ó, eu faço pouca coisa e ganho bem. Eu não acredito não. Aqueles Zé Matuto que vem chegando, essa hora, eu não acredito não. Ah, que eu vou pegar ele e vai ser as gorras. Era eu? Ô, é um Judito, vem ali, eu vou tapear que tu lavando o rosto. Espera, mulher. Bom dia, né? Espera o que, mulher? Hoje, eu já me estressei. De quem é essa bicicleta aí? Que horário é esse que tu chega? Isso não é pra tu ter chegado de manhã, não. Tu nem tomou mais café, nem nada, já chega atrasado. Ô, mas até o roxo... Ainda bem que as galinhas tá tudo ali. Até o roxo eu tô lavando, Dito é um trabalho que eu tava limpando o mato. E foi, limpando o mato. Olha, olha, fala o seguinte, vi gente mais mentirosa do que eu, não tem não. Então, fica, fala o seguinte, eu não quero nem ouvir tu conversando mais não. Fica conversando com ela aí, vai. Mas calma. Olha. Oxe, Dito é uma trabalhada na molecha que eu tava. Calma, Zé. Deixa ela aí, deixa ela aí. Deixa eu perguntar um negócio. Ô, Zé, essa bicicleta é tua, é? É, é. Ô, Zé, ué, vem cá. Olha, eu tô precisando de uma bicicleta pra ir pagar uma conta lá na rua. E eu tô precisando de uma mulher pra curar minha ressaca. Iê, pois a mulher tá aqui na tua frente. E a bicicleta tá aqui. Oxe, Zé, apoi, tu deixou ir pagar logo a conta na rua. Homem, vamos logo, homem. Deixa a conta pra depois. Não, Zé, não tem que pagar a conta, senão vai fechar. Já, já eu chego. Ah, pois vai, não demora não. Me prepara que a mulher vai chegar prontinha, viu, Zé? Puxa, Maria, é o que eu espero. Eita, rapaz, ela vai na bicicleta e vai chegar tão suadinha. É do jeito que Zé Matuto gosta, tá, viu, Maria? Vai ser gostoso que nem burro. Vai dar até água na boca, homem. Eita, meu Deus do céu, homem. Já comecei a suar sem ver ela? Tinha que ser Zé, um, pra aparecer. Bora pagar a minha pontinha. Vou ficar sem energia. E essa gota não abre, não? Rapaz, cadê a Rosalina que não aparece, homem? Eu vou pegar outra cajuína pra ver se passa essa ressaca. E além de eu ir buscar a cajuína, eu já vou ficar esperando ela na cama. Eu já tô pronto e querendo. Olha pra isso. Meu Deus, eu tô passando, engomado. Então, quer dizer que pra trabalhar ele tem ressaca e tá doente, né? Agora, pra pegar aquela bicha feia, ridícula e metida, sei o que é que eu faço. Quem vai esperar na cama sou eu por ele. Ele vai ver. Eita. Vai ser que eu vou deixar a porta fechada. Manda ele nem perceber. E vou entrar aqui mesmo. Nessa cama, querendo. Eita, meu Deus. Eita, rapaz. Vai ser nessa de casal mesmo, homem. Ave Maria, ô coisa boa, homem. Vou esperar ela aqui, homem. Porque ela não demora e muito, homem. Porque eu tô aqui doidinho. Já tô até suando. Ave Maria, que demora dar fé de Rosaneiro. Já tá imidando é sono, homem. Eita, rapaz. Eita, Rosaneiro. Deve ter chegado, se foi. Safado. Eita, já deixaram a porta aberta, foi. Aí deu bem que Zé Matuto me prestar essa bicicleta foi resolver minhas coisas, né? Agora eu vou dar o agradecimento. Eita, tudo é meu limão. Meu, tá rodando aqui. Oxe, mas levanta a porta um pouquinho. Não um pouquinho, tá? Eita, Zé. Vai ser agora que eu vou ter... Oxe, que maldota é essa? Não sabia que essa qualquer afanta não, viu? Já vi que eu tô todo. Oxe, que maldota é essa, babá. Oxe, menina, Rosalinda. Que bom foi que tu tá fazendo aqui, Judito? Pois é. E essa babá que ela chupou na minha, linda? Não tá comendo o meu limão. Então não. Eita, que tu tá de restada, né, minha cara? Já lembra a pessoa ser pobre? Não tem sorte. Não tem uma paz na minha vida. Ah, marinho. Não tem uma paz na minha vida.